Pé de cabuí que acharam aqui ó Augusto Félix Aí ó Cara, esse cara sou eu Ó pra matar a nossa fome Hoje Dia de reis gente Cadê o meu zéle? Dia de reis Nós estamos aqui na mata Santana do Cariri Indo a busca da caverna E nos preparamos com os Pé de Cambuí Olha Aí crianças, vocês passaram aqui Às pressa, não viram Gente, isso aqui Riqueza do Santana do Cariri Gente, olha Isso Essa semana eu vi Um vídeo na internet No Facebook, uma pessoa falando Você não passa fome em uma mata E realmente não passa fome Olha aqui O Félix Augusto Ema Ema Achou um Pé de Cambuí Aqui na mata Olha aí Achou um Pé de Cambuí aqui na mata E em seguida E em seguida O pessoal já foram achando outros A Natália Estamos aqui com Natália Com o Tiago O Tiago Framelo E só depois é que a gente vê Que um pedaço da floresta Tem vários Pé de Cambuí Vários Pé de Cambuí Agora o cinegrafista vai parar um pouco Porque ele quer chupar um Cambuí A natureza nos alimenta gente A gente não passa fome nem sede Isso aqui é turismo sustentável Viu gente Nós não destruímos nada Nós só preservamos Isso, vamos preservar E eu estou falando de tudo Não dá pra recortar